Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é a revelação para suas próximas 24 horas, pessoal. Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida nas próximas 24 horas. Isso vai chegar para você nas próximas 24 horas. Por isso que é importante você mentalizar, você desejar e você jogar para o universo a energia da positividade. Isso vai acontecer nas próximas 24 horas na sua vida. Isso vai chegar na sua vida com urgência. Primeira opção é o diamante dourado. Segunda opção é o diamante rosa. Terceira opção é o diamante verde. Quarta opção é o diamante vermelhinho. Escolhe aí a cor que você mais sentir a sintonia, a cor que você mais se identificar. O que vai acontecer nas próximas 24 horas na sua vida? Traz a sua energia para cá, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Então faça a sua escolha, mentaliza com fé, acredita em você, nas suas forças e você verá, tá? Que você tem o poder de mudar ou trazer para você qualquer tipo de objetivo que você quer. Só você olhar nos comentários aí as pessoas que eu tenho falado as coisas, que tem feito consultas, tem conseguido sim uma grande melhoria, tá bom? Quero mandar abraço para todo mundo do Brasil aí, todo mundo do Ceará, Bahia, Salvador, Vitória, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, pessoal de São Paulo participando em massa, Fortaleza, muito bom gente, gratidão a todos vocês e todo mundo que está fora do Brasil também, tá bom? Próximas 24 horas na sua vida, vamos ver. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com você, escolha qualquer outro montinho, assista até o final. Um montinho sempre complementa o outro, tá? Ou faça a sua consulta particular. O WhatsApp está na tela do vídeo. Diamante dourado, revelação para as suas próximas 24 horas. Isso vai acontecer na sua vida em até 24 horas, hein? Traz para cá a sua energia. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quem está gostando do canal? Vamos lá, pessoal. Você que escolheu a primeira opção, diamante dourado. Isso vai acontecer em até 24 horas na sua vida. Vamos lá? Bom, aqui é falado que você vai ter uma grande surpresa nas próximas 24 horas, tá? Eu vejo uma comunicação, uma mensagem ou uma conversa que você vai ter com alguém, que essa conversa vai ser o pilar para que as coisas possam acontecer na vida de vocês. Eu vejo aqui um mal entendido que aconteceu entre vocês, tá? Que vai ser superado. Essa pessoa demonstrando por você desejos e contando para você, tá? Que está sozinho ou sozinha. Essa pessoa vai te falar que se separou de alguém, não tem ninguém, diferente do que você imaginava. E isso já vai ser uma surpresa muito grande para você. Porque eu vejo você muito feliz com essa notícia. Esse ser humano está diferente, está transformado, está... Ele ou ela está de uma forma melhor do que você conheceu. Muitos de vocês estão fazendo algum tipo de magia, estão manipulando orações ou rezas, ou até mesmo trabalhos espirituais, para ter de volta esse ser humano. E esse trabalho, ou essa magia, essa oração, realmente tem feito efeito nessa pessoa, porque essa pessoa vem melhor do que você conheceu, tá? Essa pessoa realmente está em processo de modificação, e essa pessoa volta demonstrando valor e interesse por você, demonstrando amor, de uma maneira até que nunca tenha tido feito com você antes, entendeu? E isso vai ser um divisor de águas para você. Eu vejo você obtendo sua felicidade na área amorosa, com a pessoa que você tanto deseja. Outra situação que tem aqui na carta, para você que está com a pessoa, Para você que está com a pessoa, eu falei para quem não estava, para você que está com a pessoa, seu relacionamento vai passar por um período de harmonia, um período de surpresas, um período de adaptação melhor. Vejo vocês realmente parando de brigar, tá? Resolvendo algum tipo de briga que vocês tiveram, ou até mesmo uma traição, mas isso sim, vocês tendo maturidade para resolver, tá? E vejo você realmente conseguindo reconstruir, tá? Seu relacionamento novamente, e vocês vivendo uma lua de mel, vocês vivendo realmente uma harmonia. A energia oculta que estava atrapalhando o seu relacionamento, seu casamento, seu noivado, não importa. Eu vejo que essa energia foi destruída, foi dissipada. E agora você conseguirá, tá? Reestabelecer realmente o amor na sua vida amorosa, ao lado da pessoa que você gosta. Eu vejo aqui você vibrando a energia do amor, é um reinício de uma certa forma, porque vocês vão resgatar aquele lado gostoso do relacionamento de vocês, para quem está junto, tá, pessoal? Ou seja, seu relacionamento vai passar por uma fase de equilíbrio, por uma fase de amadurecimento, que vai te deixar muito feliz. Então, nas próximas 24 horas, você vai sentir que você deve realmente equilibrar o seu relacionamento novamente, você vai sentir que você está no processo de melhora, ou que a pessoa está no processo de melhora com você. E isso vai ser um divisor de água, isso vai fazer toda a diferença para o seu relacionamento. Mais uma questão aqui, que eu vou colocar para vocês aqui, tá? Você, preste atenção, você que se comunicou, você que estava trocando mensagem, referente a alguma coisa desagradável que aconteceu na sua vida, se você acha que... Vou falar de uma forma melhor para você poder entender, vamos lá. Você que perdeu alguma coisa, por fofoca de alguém, por traição, muitas pessoas aqui perderam uma oportunidade de trabalho, ou foram acusadas indevidamente, ou acusadas indevidamente. Resumindo, essa situação que você estava, que você tomou algum tipo de prejuízo, por causa de uma terceira pessoa, ou fofocas, essa situação vai se desenrolar a favor, tá? Você vai conseguir resgatar o que você tinha, o que você perdeu. Eu vejo a espiritualidade te abraçando, trazendo para você um momento de alegria, um momento de equilíbrio, para que você não possa tomar mais prejuízo. Só que aqui fala para você não confiar totalmente nas pessoas. Você é um ser humano muito ingênuo ou ingênua, e as pessoas costumam se aproveitar de você, tá? Mas essa fofoca, essa briga, o que aconteceu aí, que você se envolveu em algum problema por causa de outra pessoa, vai ser resolvida essa questão, só que a espiritualidade manda você parar de se meter em assunto que não é seu. Porque a corda sempre arrebenta para o seu lado. E por isso, a espiritualidade está te dando um alerta, tá? Para que você não, não se envolva em problemas que não é seu, tá? O seu mentor espiritual está bem próximo de você. Eu vejo que a maioria das pessoas aqui estão buscando o auxílio da espiritualidade. E você está sendo ouvido e está sendo ouvida, tá? Ou seja, em até 24 horas você vai viver uma dessas situações que foi relatada aqui para vocês, tá? Então, preste atenção, acredite na espiritualidade, e desde já agradeça a espiritualidade, agradeça que você realmente é um ser humano diferente, um ser humano protegido. Essa foi a primeira opção do diamante dourado. Desde já eu agradeço a espiritualidade por mais esse momento, tá? E se você acredita no que foi falado aqui, deixe aí os seus caroçõezinhos, coloque nos comentários da onde você é, qual o seu nome, coloque o seu nome na corrente de oração, a corrente de oração hoje vai ser feita para a minha querida e maravilhosa Santa Saracali, tá? Então, coloque os seus pedidos aí. Diamante da cor dourada, canal Enigma do Oriente, foi a primeira opção. Se você que escolheu o diamante da cor dourada, por aventura, achar que não combinou com você, pode ver as outras opções também, que não tem problema nenhum. Diamante rosa, diamante verde ou diamante vermelho. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Muita gente atingindo os objetivos, muita gente conseguindo, tá? realmente um fôlego, um objetivo a mais nos seus desejos, né? Muita gente sofrendo por amor e, de uma certa forma, a gente consegue dar aquela ajuda. Diamante da cor rosa, revelações, tá? Você vai viver isso nas próximas 24 horas, então, mentaliza o seu objetivo e vamos ver aqui, ó, com o diamante da cor rosa, o que você vai viver nas próximas 24 horas, o que chega pra você de surpresa. Vem pro canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, hein, pessoal? À medida que você se inscreve, você ajuda o canal e, com isso, você consegue realmente nos ajudar também, tá bom? É um ela, é uma família, família Enigma do Oriente, o canal da coruja. Diamante da cor rosa, pessoal. Vamos ver aqui agora o que vai chegar na sua vida nas próximas 24 horas. Traz pra cá a sua energia, tá, pessoal? Vamos ver? Tá curioso, né? Quem tá curioso aí? Vamos iniciar a nossa tiragem de hoje. Próximas 24 horas reveladas pra você. Vamos ver, pessoal. Um, três, cinco, seis, sete, oito. Vamos chegar pra cá, pra vocês verem as cartas, porque vocês gostam de ver as cartas, né? Então, pessoalzinho, pra quem escolheu o diamante da cor rosa, vamos, né, início à nossa tiragem. Próximas 24 horas na sua vida, o que vai chegar? Bom, primeiro eu vou falar pra quem está solteiro ou solteira, tá? Veja que você está numa amizade aí, tá? Você gosta de uma pessoa já, você conheceu uma pessoa, tá? E, com isso, você está conseguindo realmente cativar o amor nessa pessoa. É uma pessoa que pode ser, com certeza, mais nova que você na idade ou no pensamento, mas eu vejo que sim, vocês vão ter um encontro aí, tá? E é o encontro que vai fazer a diferença pra vocês. Eu vejo, eu vejo vocês muito felizes tendo um encontro com essa pessoa, tá? Mas é um encontro mais quente um pouco, tá, pessoal? É um encontro mais sensual mesmo, é um encontro onde vai, existe a possibilidade total de vocês terem algo a mais, tá? Essa pessoa vai te convidar, ou você mesmo vai convidar essa pessoa e vocês vão sair. Essa pessoa, sim, está nos seus caminhos, tá? A espiritualidade trouxe essa pessoa pra você como uma novidade. Trouxe essa pessoa, realmente, pra você viver aquilo que você tanto deseja. A maioria das pessoas aqui e querem viver o relacionamento com uma pessoa que já conhece, tá? Essa amizade vai, sim, passar para um outro patamar. Essa amizade vai ter um capítulo a mais, tá? É uma pessoa um pouco ciumenta, ou ela, ou você, não importa. É uma pessoa que te vigia, fica reparando como você leva a sua vida, tá? Essa pessoa fica vendo o seu modo de agir e, com isso, essa pessoa fica fazendo avaliações. Mas, sim, é uma pessoa que gosta de você e está nos seus caminhos e a energia aqui é que vocês possam ter, sim, algum tipo de relacionamento a mais. Amizade colorida, pode ser que essa pessoa venha a ser o seu futuro, o novo amor, aí depende de você, mas essa amizade, realmente, já está tendo outros sentimentos. Uma outra situação aqui para quem está juntos, tá? Para quem está juntos, você e essa pessoa, além do relacionamento saudável, vocês têm uma amizade muito forte. Essa amizade é o pilar que sustenta esse relacionamento. Então, só que, nesse momento, um de vocês dois está sendo imaturo, tá? Está agindo de criancice, de uma certa forma. Só que, como a amizade de vocês é tão forte, o sentimento é tão forte, não vai ser uma imaturidade que vai estragar esse relacionamento. Aqui é falado que, quando vocês não estiverem bem um com o outro, se afasta, vai lá, se isola um pouco, pensa melhor na sua vida, pensa no fato ocorrido, no problema, para que vocês não possam tomar uma decisão sem pensar. Aqui fala que todo mundo passa por imaturidade, tá? Mas o amor de vocês é um amor blindado, e, por isso, logo, logo, vocês vão estar bem de novo da forma que vocês estavam. Até porque o caminho, o universo, a espiritualidade, fala que vocês estão na vida um do outro para caminhar na mesma direção, tá? Essa pessoa foi projetada para você, vocês têm um relacionamento, sim. Não quer dizer que vocês vão ficar juntos o resto da vida, isso vai depender de você, porque a escolha é sempre sua, tá? Mesmo que esteja no seu caminho, mesmo que seja do seu destino, mas você que define o que você vai viver. A sua história é quem escreve você. Aqui pede para você não ter orgulho, caso você tenha que pedir desculpa, ou para você não demonstrar tanto ciúme, tanta frieza. Tanta frieza. Entendeu? E bola para frente. Aqui fala que a amizade que vocês têm é muito forte, o elo que vocês têm é muito forte e nada no ninguém vai conseguir destruir isso. Terceira opção nessa tiragem. Você, meu amigo, minha amiga, eu vejo alguém te ajudando a conseguir realmente transformar a sua vida de uma forma aonde você vai ter alegria. Se você está passando por um momento desequilibrado da sua vida, aonde as coisas estão faltando, tá? Tem gente aqui que não tem nem o que comer, na verdade, ou está passando realmente uma grande aflição. A energia está muito forte aqui. A espiritualidade diz que você não está sozinho. Por mais que pareça que você não tem ninguém por você, a espiritualidade está com você e vai te levantar. A espiritualidade vai fazer você sair dessa dificuldade momentânea, porque há um momento na sua vida que quase todo mundo passa. você vai sair desse momento difícil, dessas dificuldades, e vejo alegria chegando no seu caminho. Eu vejo felicidade, eu vejo uma energia muito boa, tá? Aonde, Cosme e Damião, as crianças estão dizendo aqui que você vai ter uma oportunidade de fechar algum tipo de acordo, tá? Ou é um acordo na área do trabalho, ou é alguma coisa que você vai abrir, não importa. a espiritualidade vai te levantar para você conseguir aqui seus objetivos e sair dessa dificuldade que você está. Estar nos seus caminhos, novidades boas, perfeitas, aqui pede para você não ter orgulho, aceitar o que vier, não escolher no momento, é um momento apenas que está chegando uma graça aí, está chegando uma vitória para você se levantar, para você melhorar. Seja esperto e aproveite, seja esperto e aproveite, tá? E na área da saúde aqui eu vejo melhoras de saúde, tá? Para quem está com algum parente no hospital ou se você mesmo está no hospital, está se tratando, eu vejo melhoras na sua saúde. Só deixar de ser temoso e temoso e tomar os remedinhos como foi falado. Seja inteligente e você verá melhoras. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Essa foi a opção do diamante da cor rosa. Suas 24 horas reveladas nesse exato momento. Se você gostou, coloque nos comentários aí o seu nome, sua cidade, coloque nos comentários tudo aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Coloque da seguinte forma, eu permito, eu aceito, eu recebo tudo o que o universo tem para me dar e você verá a grande mágica acontecendo, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Vamos agora com o diamante da cor verde, revelações para as suas próximas 24 horas. O que vai acontecer em até 24 horas na sua vida? Canaliza suas energias, traz para cá e vamos descobrir através do baralho cigano. Hoje é o baralho cigano que está respondendo você. Traz para cá todas as suas energias. Diamante da cor verde, próximas 24 horas, tudo aquilo que vai acontecer com você. Vamos ver, pessoal. Então, está tudo na mesa aqui, a sua revelação. para você que escolheu o diamante verde, nas próximas 24 horas você vai conquistar uma grande vitória. Vamos primeiro falar da área amorosa para quem está solteira. Eu vejo você conseguindo o objetivo, tá? Eu vejo você vibrando uma felicidade, vibrando uma alegria muito grande, tá? Eu vejo você indo se encontrar, indo em direção a um objetivo que você quer muito, tá? Caminhos abertos, seus caminhos estão abertos no amor. No momento, eu posso dizer para você, está para acontecer uma coisa que você quer muito, uma coisa que você escondeu de muita gente, as pessoas não sabem e é na sua área amorosa. Uma coisa que você está tendo com alguém escondido ou alguém que você gosta em segredo, não importa, vocês ficando juntos, tá? Vocês tendo estabilidade, vocês tendo o momento de vocês, o equilíbrio emocional na sua vida amorosa. Veja sua vida amorosa sendo equilibrada e equilibrada. Preste atenção, usa a sua inteligência, seja aquela pessoa maravilhosa que você é, mas usa a inteligência para você viver esse relacionamento. chegando na sua vida amorosa a vitória no amor que você tanto queria para quem está solteiro. Pode ser que você esteja conhecendo alguém e vai virar um baita relacionamento. Ou pode ser também que você goste de alguém do passado e essa pessoa volta para a sua vida. Ou também você gosta de alguém casado ou casada e essa situação sendo favorecida para você. Eu vejo você tendo o momento que você quer com a pessoa que você gosta em segredo. Entendeu? Para quem está num relacionamento total possibilidade de vocês terem uma filha ou um filho ou vocês vão adotar para quem não pode ter mas eu vejo alegria eu vejo você convivendo em família novamente. Preste atenção sua vida amorosa chegando uma alegria forte para quem está juntos também. Seus caminhos estão abertos alguma coisa que você considerava alguma coisa que possa ter acontecido que está escondido eu vejo que vai permanecer em segredo ninguém vai saber e a sua vida amorosa vai conseguir realmente seguir em paz. Se alguém estava te ameaçando com alguma coisa ou você estava com medo de alguma coisa que você fez lá e a pessoa que está com você não sabe vai continuar escondido não vai ser revelado e a vida que segue entendeu só preste atenção seja inteligente para não estragar o seu relacionamento tá o que é falado aqui que você vai sim apaziguar qualquer tipo de problema na sua relação amorosa aí se você errou fez alguma coisa escondida vai permanecer escondido falo para você sua vida amorosa para quem está juntos vem alegria aí tá e possibilidade total para quem não tem filho de você ter filhos de você conviver em harmonia em família como você sempre quis chegando o momento aí de harmonia na sua vida amorosa para quem está querendo notícias de emprego de trabalho de concurso algo assim a carta da chave é sempre positiva tá gente ainda mais no início do jogo eu vejo você conseguindo um objetivo também na área do trabalho eu vejo você tendo alegria de você muito feliz os caminhos se abrindo para um grande sonho que você tem se você fez uma prova você vai ser chamado se você quer aquele emprego que você achava impossível você vai ter chega para você essa energia muito rápido seja inteligente para poder aproveitar aqui o importante é que fala aqui de felicidade de conquistas e de alegria o jogo está ótimo não tem como eu falar outra coisa aqui tá seja qual for o objetivo que você quer aqui eu não posso mentir você vai conseguir tá você é capaz você é merecedor é o que a espiritualidade manda te dizer o jogo está tão positivo que não tem muito o que dizer tá pessoal parabéns para você que escolheu o diamante da cor verde deixe o seu like ative o sininho se inscreva no canal participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp é o 21 98 655 6776 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também principalmente na área amorosa e para você que escolheu o diamante vermelho assim como eu vamos ver o que vai acontecer na sua vida nas próximas 24 horas o que está chegando nas próximas 24 horas na sua vida canal enigma do oriente eu sou Igor Silva compartilhe esse vídeo deixe o seu like ative o sininho se inscreva quero mandar um alô para o pessoal de Portugal Luxemburgo pessoal da Índia pessoal Austrália Suécia Suíça pessoal do Braga Portugal Alemanha pessoal do Canadá também muita gente participando do canal Paraguai Itália França pessoal do Brasil São Paulo Rio de Janeiro Alô Bahia aquele abraço pessoal da Bahia está sempre aqui gente bom para você que escolheu a opção número 4 diamante da cor vermelha assim como eu que eu também escolhi essa opção o que vem na sua vida nos próximos 24 horas simplesmente a estabilidade vem aí vou falar primeiro da área amorosa você que estava sofrendo por alguém esse sofrimento vai acabar nos próximos dias aí em até 24 horas você vai ter certeza que a sua vida amorosa vai deslanchar para quem está separado tá gente a carta da chave fala que essa situação vai ser resolvida sua área amorosa vai ter movimentação e estabilidade eu vejo você dando as cartas daqui para frente na sua vida amorosa se você está solteiro como eu estou falando aqui é por muito pouco tempo alguém que te deseja muito voltando para a sua vida você reiniciando esse relacionamento com uma pessoa que estava que estava no seu caminho felicidade amorosa reconstrução falo aqui de reconciliação com uma pessoa que estava fora longe de você essa pessoa nada deu certo para ela a pior besteira que fez foi te largar estava carregando o mundo nas costas triste mal essa pessoa volta e volta bonita para você entendeu volta bonita volta querendo te valorizar essa pessoa vai demonstrar um desejo fora do comum tá aqui fala que você vai construir a sua família vocês vão morar juntos tá ou vocês vão ter um relacionamento melhor do que foi essa pessoa volta demora só mais um pouquinho mas volta só que nas próximas 24 horas você já vai ter a certeza que esse ser humano está regressando para a sua vida tá para quem está juntos o ciúme pode estar atrapalhando aí sua vida amorosa cuidado com ciúme cuidado com desconfiança todo relacionamento tem certo tipo de problema seja inteligente para você resolver tá não vai chutando o pau da barraca porque todo mundo passa por certas dificuldades acredite que seu relacionamento vai entrar num momento melhor tá mas preste atenção não é só a pessoa que erra você também tem a sua culpa você também tem a sua culpa e aqui pede para você ser inteligente agir com cautela seu relacionamento vai melhorar vai ficar melhor do que era aqui é falado o seguinte evita a briga para vocês não terminarem aprenda a relevar cada um cede um pouco entendeu conversa conversa demonstre o que você quer entendeu surpreenda seu parceiro sua parceira para você que está junto pare de ficar falando que vai terminar que vai embora que não está bom porque é isso que as pessoas que não gostam de você vibram quando você acaba querendo destruir a sua própria vida seja inteligente harmonia chegando família estabilidade os seus caminhos estão cruzados um com o outro tá seu relacionamento vai ficar cada vez melhor contanto que você não valorize mais os problemas do que os bons momentos entendeu tem gente que tem a maneira de valorizar mais os momentos ruins lembra mais do momento ruim do que dos momentos bons com isso sua vida começa a se complicar mas aqui não é o caso porque você é uma pessoa inteligente você vai ouvir o Igor e vai sim valorizar a pessoa que você ama para poder ser valorizada ou valorizada falo para você na área financeira agora estabilidade chegando pare de achar que você não merece ter determinadas coisas você vai sim ter tudo aquilo que é seu a começar por dinheiro dinheiro chegando trazendo estabilidade para você novo emprego ou promoção no trabalho ou até mesmo para você que passou em concurso público você sendo chamado ou chamada uma grande mudança chegando com possibilidade de mudança de país ou de estado para você que pretende fazer uma viagem a trabalho ou pretende se mudar de cidade para você viver uma vida melhor eu vejo que está assim no seu caminho isso vejo você reiniciando a sua vida iniciando um novo projeto caminhos abertos para o dinheiro para a felicidade para a prosperidade parabéns você está no canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like e ative o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo no ar você ser notificado ou notificada gratidão 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 salve toda a espiritualidade e aí vamos lá vamos lá